Oi, gente! Vem comigo preparar o café da manhã de hoje, gente. Já se inscreva, deixa seu like, comenta aí. Uma vida mais saudável, café da manhã leve. Vem comigo preparar esse café da manhã, tá? Começar aqui fazendo ovinhos mexidos. Vou preparar aqui, gente. Como eu não tô com muita fome, eu vou fazer só um ovo, tá? Mas você pode fazer dois, três ovinhos aí pra você, tá? Ó, ovo, salzinho. Vamos mexer aqui. Bater bem. Vou pôr uma colherzinha, gente, da minha pasta de ricota com azeitona que eu bati ontem, tá? Ó, não chega nem ser uma colher de sopa. Ó, vou bater aqui junto o ovo com a... Com a pasta de ricota, o creme de ricota e azeitona que eu coloquei, ó. Despejar aqui. Ó, vamos tampar. O cafezinho já tá pronto. Minha fruta hoje vai ser mamão. Ó, uma fatia de mamão, tá? Vou picar aqui. Já deixo pronto, descascado, picado na geladeira. Só que eu consumo. Virei aqui nosso ovinho. Pra deixar mais gostosinho, vamos pôr uma fatia de mussarela, gente. Nesse ovinho mexido aqui, ó. Tipo um pãozinho, né, ó. Vamos dobrar aqui. Pra essa mussarela derreter. Tá pronto o nosso pãozinho, nosso ovinho. Mexido com creme de ricota e mussarela. Agora eu vou pôr o piscilho nesse mamão, que eu gosto do piscilho. Fibras, né? Vamos pôr um piscilho aqui. Você pode pôr iogurte também, gente, tá bom? Um fiozinho de mel. É opcional, tá? Ó, um fiozinho de mel. E agora vamos pro nosso cafezinho. Ó. Adoçar com estévia, tá bom? O nosso cafezinho. Prontinho o nosso café da manhã. Hoje vai ser esse meu café da manhã. Gostoso, leve, saudável pra nós ajudar a emagrecer. Gostou do meu café da manhã? Olha que lindo. Gostou do meu café da manhã. E agora vai ser o piscilho.